O deputado Gessé Lopes ocupou a tribuna para pedir apoio dos demais parlamentares à emenda protocolada por ele ao projeto de lei complementar que reajusta os salários dos servidores da segurança pública. A nossa proposta visa principalmente fazer justiça. A proposta do governo é uma reposição pela perda inflacionária. E o que está acontecendo é que quem mais perde com a inflação é o pessoal da base, o pessoal que ganha menos. E o que está acontecendo? Esse pessoal está tendo uma reposição muito menor com relação àqueles que já ganham altos salários, uma reposição de até quase 6 mil reais. Então nós não podemos fazer, cometer essa injustiça. De acordo com o deputado, a proposta do Poder Executivo faz com que os servidores mais bem remunerados recebam quase seis vezes mais que os servidores em início de carreira, o que a legislação estadual proíbe. A diferença entre a maior e a menor remuneração do sistema de segurança pública pode ser no máximo de quatro vezes. O parlamentar propõe que o governo substitua o percentual de reajuste estabelecido no projeto por um valor fixo e igualitário para todos. A diferença do governo é muito clara. Para o coronel o mais alto salário fica com uma reposição de 5.659 reais. O placinha, que está lá na viatura, 1.418. Na minha proposta, a gente pega todo esse montante disponibilizado pelo governo e faz uma emenda de valor igualitário. Ou seja, o placinha vai ganhar um pouquinho mais e o coronel ganha um pouquinho menos percentual ao seu salário. Mas todos com uma boa reposição de 2.138 reais. O projeto de lei complementar está em fase de tramitação nas comissões permanentes.